Em Assembleia Geral, os policiais civis de Alagoas decidiram entrar em greve por tempo indeterminado. Após recusar a proposta do Governo do Estado de aumento salarial somente em dezembro de 2018, a categoria aprovou greve a partir do dia 24 de fevereiro. Na semana que vem, a partir do dia 20, o sindicato irá fazer diversas mobilizações e toda a comunicação oficial em relação ao movimento grevista. O sindicato teve uma reunião com o Governo do Estado esses dias. Houve alguma mudança, houve alguma proposta diferente para a categoria? Sim, houve uma reunião na terça-feira passada e o Governo recuou na proposta dele, retirou a proposta e isso causou indignação a nós que estávamos na mesa de negociação. E por isso nós resolvemos chamar a Assembleia para avaliar essa retirada de proposta do Governo, esse rebaixamento da proposta. E aí a categoria decidiu, a gente está avaliando aqui, a gente avaliou e a gente tomou outros encaminhamentos depois dessa nova postura do Governo. Gizmar, você pode explicar para a gente qual foi a proposta que o Governo apresentou e por que ela é um retrocesso na luta do sindicato e dos policiais civis? É, ele inicialmente apresentou para a gente um piso de 3.700 em março de 2018, agora e antecipando a metade desse reajuste agora em março de 2017. A nova proposta que ele apresentou para a gente, que a categoria acabou de rejeitar agora, era de que ele daria 3.700 em dezembro de 2018, onde a gente ia só receber em janeiro de 2019. Diante dessa postura e dessa proposta do Governo, o que a categoria decidiu hoje nessa Assembleia aqui? A categoria decidiu pelo movimento de greve, na sexta-feira, dia 24, sexta-feira a partir de 8 horas, greve por tempo indeterminado. E faremos também, no dia 23, a entrega de chefia, a entrega de colete e outros equipamentos para a coisa. E também a devolução da diária do carnaval. Durante essa semana vai haver algum ato, alguma mobilização, algum momento em que o sindicato e os policiais pretendem dialogar para a população para falar sobre essa questão da greve? Sim, nós vamos fazer a partir de segunda-feira, comunicar a todos os competentes para deixar legal o nosso movimento. E também vamos fazer visita à Associação dos Delegados, à OAB, à Assembleia Legislativa, ao TJ, para informar que o governo descobriu o acordo que ele fez lá na audiência de conciliação. Essa greve é por tempo determinado ou indeterminado? A greve decidimos aqui por tempo indeterminado, a não ser que na reunião que nós vamos fazer na sexta-feira de manhã, às 8 horas, nós temos uma outra posição. Mas a greve está decretada a partir de 8 horas do dia 24 deste mês. Nós estamos decretando a greve por tempo indeterminado.